Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 26 de março. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia que rolaram aí nas últimas 24 horas. Hoje é o nosso primeiro programa oficial, nosso programa piloto, vamos chamar assim, que vai ter alguns ajustes aí ao longo dessa caminhada, vocês vão perceber na nossa identidade visual, enfim. Mas aqui a gente já vai criando essa proximidade pra encarar junto aí os próximos dias, sempre de segunda a sexta, bem no comecinho da manhã, pra você já começar o seu dia informado. Então, bora dar uma olhadinha no que vai ter hoje? Mas antes de ir pras notícias, eu já queria pedir desculpas pela minha voz logo no primeiro programa, pois estamos gravando pós-Lollapalooza Brasil, em que eu fiquei três dias debaixo de chuva praticamente. Fiquei por lá, eu acho que vocês devem ter visto também alguém conhecido do Loop Infinito por lá, viralizando nas redes sociais. Sim, o Will Marquiori estava por lá com o seu Apple Vision Pro no meio da galera e viralizou uma foto por lá, enfim. Esse é o motivo da minha voz, ela não vai estar sempre assim, tá gente? Espero que amanhã, inclusive, já esteja melhor. Mas bora pras notícias do dia. Hoje a gente vai ver a Apple, o Google, a Meta e a Amazon sendo investigadas aí pela União Europeia. Tem também a Apple enfrentando novas ações judiciais. Sim, a gente viu muito isso nos últimos dias, mas agora a gente tá falando de outros processos. Tem também o reinado da Nvidia nos processadores de inteligência artificial sendo ameaçado por uma série de empresas gigantes aí, tá? Tem também a China proibindo processadores da Intel e da AMD no seu governo e o recorde de vendas da BYD aqui no Brasil. E temos também mais algumas outras notícias, então fica aí pra saber tudo o que tá rolando no mundo da tecnologia. Bora girar! Pois bem, a Comissão Europeia anunciou nessa segunda-feira que vai abrir aí uma série de investigações sobre o cumprimento da nova lei de mercados digitais, que tem a sigla DMA em inglês, né? E ela vai investigar a Alphabet, que é a mãe do Google, a Meta, do Facebook, Instagram, WhatsApp, Sr. Mark Zuckerberg, a Apple e também a Amazon. Essa lei, na verdade, ela foi aprovada, ela entrou em vigor no dia 7 de março, ou seja, é super recente, mas já tá gerando uma movimentação bem grande aí na Europa em relação às Big Techs. Dessa vez, as investigações vão abranger aí uma série de coisas, incluindo regras de antedirecionamento nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, a possível autopreferência do Google no seu motor de busca, a tela de escolha de navegador da Apple pro iOS, o modelo de pagar ou consentir da meta pro direcionamento de anúncios, tem também aí a estrutura de taxas anunciada pela Apple pra distribuição de aplicativos fora da Apple Store e também a autopreferência da Amazon pelos seus próprios produtos estão sendo aí também examinadas pela Comissão Europeia. Lembrando que ela visa tentar melhorar a competitividade, evitar monopólios e evitar que essas grandes empresas de tecnologia mantenham os usuários presos aos seus ecossistemas, como você pode ver, ou aos seus sistemas, né? Como você pode ver nessa listinha que eu descrevi pra vocês, né? Como eu falei, essa lei entrou em vigor no comecinho do mês e já tá dando muito o que falar, a gente tem ouvido falar bastante dela, mas é importante lembrar que essas investigações podem durar aí até 12 meses, ou seja, um ano de investigação pra ver se isso é considerado anticompetitivo ou não, se elas estão desrespeitando essa lei ou não. E se a investigação descobrir que uma dessas empresas violou sim essa lei, a União Europeia pode impor uma multa de 10% do volume de negócios mundial dessa empresa. Ou seja, a gente falando das big techs, é muito dinheiro, né, galera? E lembrando que essa multa pode dobrar caso role uma reincidência, então vamos ficar de olho. Ainda falando sobre problemas judiciais, essa onda aí da Europa, da União Europeia, né, sobre investigar as big techs, ficar em cima dessa anticompetitividade delas, tá se espalhando também pra outros países. Na semana passada, a gente viu a Apple sendo processada pelo próprio governo dos Estados Unidos, por conta de um possível monopólio do iPhone. E agora a notícia da vez é que os próprios clientes lá nos Estados Unidos estão processando a Apple. Vou ler pra vocês aqui a notícia, tá? Consumidores entraram com processos judiciais acusando a Apple de monopolizar o mercado de smartphones, pegando carona aí nesse caso antitrust, que eu falei pra vocês que foi apresentado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por 15 estados do país na semana passada. Aqui, proprietários do iPhone alegaram que a Apple inflou o custo dos seus produtos por meio de conduta anticompetitiva. E aí, meus caros amigos e amigas, quem tá falando que a Apple inflou os preços tá pagando em dólar, que é bem menos do que a gente paga, porque essa ação foi movida por usuários, por clientes da Apple da Califórnia e de New Jersey, e de Nova Jersey, que fica ali pertinho de Nova York. A Apple violou a lei antitrust dos Estados Unidos ao suprimir a tecnologia para aplicativos de mensagens. É a famosa polêmica das mensagens do iMessage que não são entregues para dispositivos Android, que a gente sabe que tem muito plano pra manga, mas também tem uma série de outros itens que diminuem aí a competitividade no mercado de smartphones, como as restrições todas que são aplicadas dentro da loja de aplicativos da Apple. A Apple negou todas as acusações no caso do processo do governo dos Estados Unidos, né? Ela falou que não é essa a prática dela. Tudo que ela compra, tudo que ela faz ali é visando a privacidade e a segurança dos seus usuários. Mas nesse caso, desses novos processos que foram movidos pelos próprios consumidores, a Apple não tinha se manifestado oficialmente até o fechamento aqui da nossa edição. E a coisa pode ficar um pouquinho complicada aí pra NVIDIA, viu? Isso porque um grupo formado pela Intel, Google, Qualcomm, Samsung e aí uma série de outras empresas de tecnologia, nomes pesadíssimos, né, da tecnologia, estão querendo lançar um conjunto de software de código aberto que vai evitar que os desenvolvedores de inteligência artificial fiquem presos aí à tecnologia proprietária da NVIDIA, que é a sua grande arma pra ganhar muito dinheiro nessa área de inteligência artificial. Isso porque a NVIDIA se tornou a primeira fabricante de chips a atingir uma capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares no mês passado. E isso foi expandido. Esse valor conseguiu ser atingido pela NVIDIA por conta dessa injeção que ela fez em inteligência artificial, muito por conta do crescimento, depois ela concentrar a sua força, a sua energia no hardware pra alimentar os modelos de inteligência artificial como o ChatGPT. No caso do ChatGPT, ela usou aí o seu H100, que ganhou um novo sucessor também na semana passada, não me lembro exatamente, mas muito recentemente. E foi daí que o dinheiro grande veio pra NVIDIA. Mas todas essas empresas já estão de olho, porque o que acontece? Mais de 4 milhões de desenvolvedores globais usam a plataforma de software CUDA, que é da NVIDIA, criada pra construir a inteligência artificial e outras aplicações. E aí, como eu disse pra vocês, eles já confiam nessa plataforma, é algo que funciona muito bem pra eles, mas mantém todo mundo amarradinho ali também aos chips, ao hardware da própria NVIDIA. Então, essas empresas estão se unindo pra criar algo de código aberto pra que eles consigam explorar também outros chips. A gente sabe que a Samsung tá entrando também nessa área de processadores pra inteligência artificial. Então, assim, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte e a briga aí é por dinheiro bem alto, né? Ainda falando aí nesse âmbito dos processadores, dos chips, a China proibiu processadores Intel e AMD de serem usados em computadores do seu governo. Essa notícia foi dada pelo Financial Times e ela diz aí que a China introduziu diretrizes que proíbem o uso de processadores norte-americanos, que incluem aí a AMD e a Intel, além do Windows, da Microsoft, também norte-americana, nos computadores e servidores do governo chinês. Isso só reforça a guerra comercial tecnológica travada aí entre os dois países, que recentemente teve uma série de sanções também por parte dos Estados Unidos, isso não é unilateral da China. Inclusive, a administração do governo Biden atual também impediu empresas norte-americanas, como a própria Nvidia, de vender inteligência artificial e chips pra China. Então, a China se posicionou ali e fechou também o cerco pro lado dos Estados Unidos. Agora, na China, as agências governamentais devem usar substitutos domésticos, abre aspas, seguros e confiáveis, fecha aspas aí, citando o próprio governo chinês, pra esses chips da AMD e da Intel que eram utilizados. Essa lista divulgada pela China inclui 18 processadores aprovados, incluindo chips da Huawei e da empresa estatal PyTune, ambos proibidos nos Estados Unidos também. Então, assim, tem muita coisa que vai rolar ainda dessa grande treta entre China, treta tecnológica entre China e Estados Unidos. E vale lembrar que isso vai ter um impacto significativo na receita da Intel e da AMD, tá? Isso porque, de acordo com o Financial Times ainda, a China foi responsável por 27% das vendas de 54 bilhões de dólares da Intel no ano passado e 15% da receita de 23 bilhões de dólares que a AMD teve em 2023. E falando aí em vendas, em números positivos pra indústria, bora passar agora pra indústria de carros, a indústria automotiva, mais especificamente a dos elétricos, porque a BYD anunciou que quebrou aí o seu próprio recorde aqui no Brasil e vendeu 963 carros em um único dia. Esse número aí, bem alto de vendas pra uma marca, né, que inclusive é chinesa, e tá chegando aqui no Brasil há pouco tempo, chegando de mansinho, mas já investindo muito alto em marketing, a gente sabe que tá marcando presença em uma série de programas da Rede Globo, por exemplo, conversando diretamente com a grande massa, com o grande público. Esse recorde foi batido no último sábado, dia 23 de março. E, de acordo com informações da própria BYD, o sucesso de vendas aconteceu durante esse sábado, que era chamado de Mega Electric Day. E ofereceu aí condições especiais, como seguro, documentação e carregador grátis para os consumidores, além de taxas diferenciadas. Agora eu vou colar aqui pra vocês, que eles mandaram pra gente, quais foram os modelos mais vendidos, e encabeçando aí a lista, o número um queridinho do Brasil, o novo queridinho do Brasil, que divide muitas opiniões, é o Dolphin Mini, o famoso Dolphinho, né, que é o campeão de vendas com 312 unidades vendidas nesse sábado. O hatch chegou aí com preço sugerido de 115 mil e 800 reais, lembrando que ele foi lançado há pouquíssimo tempo aqui no país, e especulava-se muito que ele seria o elétrico mais barato vendido aqui no Brasil, ficando abaixo da casa dos 100 mil reais, mas não foi o que aconteceu. Ele chegou um pouquinho acima, mas a YING, aparentemente, ainda está sendo um sucesso entre a galera. Em segundo lugar, foi o irmão mais velho dele, o Dolphin, que vendeu 256 unidades nesse dia, e seguido aí pelo BYD Song Plus DMI, com 248 carros vendidos. Lembrando que também nessa segunda-feira, ainda ontem, a BYD se tornou a primeira montadora do mundo a alcançar a produção de 7 milhões de veículos 100% elétricos e híbridos. O marco foi conquistado com o modelo Denza N7, fabricado lá na China. E o Spotify começou a adicionar aulas virtuais dentro da sua plataforma lá no Reino Unido. O Spotify agora oferece cursos online como parte de uma nova experiência no país para assinantes gratuitos e também para assinantes premiums. Tem um pulo do gato aí, é que os assinantes recebem duas aulas gratuitamente, mas vão precisar pagar pelo curso inteiro, para as aulas adicionais. O Spotify está fazendo aí uma parceria com marcas de e-learning, incluindo a Skillshare, que, por sinal, chegou aqui no Brasil com uma série de cursos voltados para a criatividade em 2022, se segue firme e forte aqui no mercado nacional, para oferecer aulas dentro do Spotify, né? Falando dessa ação do Reino Unido, são quatro categorias que vão aparecer por lá. Categoria Seja Criativo, Viva de Forma Saudável, Aprenda Negócios e Faça Música, que tem tudo a ver com a plataforma de música do Spotify, né? No Reino Unido, esses cursos estão disponíveis nos aplicativos Spotify para celular e desktop e também na web. O serviço de streaming está claramente usando aí essa distribuição limitada de cursos dentro do Reino Unido como uma forma de testar a aceitação ou não desse tipo de conteúdo dentro da plataforma. Se ele for popular, a gente sabe que outros países podem começar a receber, mas ainda não existe nenhuma informação sobre isso circulando. E para fechar uma fofoquinha aqui, tá, gente? Tem gente com muito dinheiro para gastar aí no mundo, né? Um cartão de visitas assinado por Steve Jobs alcançou a marca de mais de 181 mil dólares em um leilão, viu, meus amigos? E aí eu vou te falar que esse dinheiro é alto porque o mesmo cartão tinha sido vendido, tinha sido leiloado por, deixa eu colar aqui para vocês a quantidade, por 12.905 dólares apenas, sem a assinatura do Steve Jobs. Era o cartão dele, mas sem a assinatura. Ou seja, o negócio aí, ó, a assinatura dele valeu mais de 160, 170 mil dólares nesse leilão. Esse cartão é da Apple Computer, mas da época pré-Macintosh, ainda não existia o famoso Mac. Quem encabeçava aí as vendas e os esforços da Apple na época era o Apple Lisa, que era o seu principal computador, tá? De acordo com o pessoal do leilão, ele é datado mais ou menos de 1983 e ele foi vendido em um leilão que rolou em Boston e eles o trataram como um artefato da história da computação altamente cobiçado. Mas eu quero saber, se você tivesse esses quase 200 mil dólares, comprarias um cartão de visitas assinado por Steve Jobs? Me conta aqui. E por hoje é só, pessoal. Esse foi nosso primeiro passeio matinal pelas notícias de tecnologia para você começar o dia bem informado. Muito obrigado pela companhia e eu queria só contar para vocês que não sei se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio ou se está vendo a gente no YouTube, mas fique sabendo que temos as duas opções. Quem quiser ouvir só um podcast e colocar o play ali para ir para o trabalho, seja no carro, seja no transporte público, 10 minutinhos, um pouquinho mais de 10 minutinhos, você vai ficar bem informado. Mas quem é a galera do YouTube que gosta de ver a nossa cara, pode ir lá, porque a gente tem um canal dedicado ao Giro do Loop agora. Você pode ir lá e ver o nosso cenário. Quem sabe a gente grave de outros lugares também, afinal, um programa diário merece e precisa de um pouco mais de dinamismo, porque nem sempre a gente consegue estar no estúdio. Mas enfim, vamos ver como a gente vai navegar por esse mar. Aguardamos os feedbacks de vocês e foi um prazer tomar este café da manhã aqui com vocês. Vejo vocês ou encontro vocês aqui, me ouçam amanhã. Enfim, quero saber onde vocês vão engajar mais, se vai ser no YouTube ou nas plataformas de áudio. De qualquer forma, um grande beijo e tenha um dia maravilhoso. Até amanhã. Tchau, tchau.